Não é brincadeira, né? Então, ela é imunizada, ela é imunizada, ela é imunizada. Piti, é a primeira cidade do país a vacinar estudantes com idade entre 12 e 14 anos. Piti, foi enunciada a forma de recebimento de 75 anos de idade na vacina da casa pelo município. Não, 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 não. Esta primeira etapa da vacinação será com os alunos da rede municipal. O sétimo, oitavo, oitavo... Tala, 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 tala. Essa semana, nós vacinamos todos os professores aqui, descemos de novo, todos os livros que estão me enganando hoje a vacinação também do transporte escolar e a partir de agora nós estamos dando em passo para conciliar a inunização de toda a comunidade que é lá dando em passo vacinando os estudantes dos sete e oitavo e menos tem alguma coisa diferente quem era, mãe? Carteiro 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 Ótimo Carteiro 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 Renato Rios Neto, hora do jornalismo policial, vai em jogo dela, sai pra lá 110% de exposição, pronto para mostrar a dura realidade Agora do que? Do que? Da porta, cara Sossega o seu dedinho em foco, sossega o seu dedinho em foco O ar, o governo é morto, o governo é o anário que está esperando Veja bem essa história, meu amigo, minha amiga Duas rainhuras, a informação está em casa Outra ira, direto do norte do país Uma perseguição começou a levar a rua em um treino Olha o giro, férrego, sinalho para todo o ar Polícia rodoviária federal Militares do CTR O grupo tático rodoviário da polícia, rodoviária militar Caraca, meu filho Olha o giro, fizeram a casa cair 50 kg de cocaíra pura E o dobro do milagre de graça E o dobro do milagre de graça Não foi lá, cofreu